Olá amigos e amigas, de novo aqui Pedro Cesar Valle e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês e pra vocês sobre a filetadeira filetadeira 600 da Minnelli máquina, alguns amigos me pediram pra falar a respeito dela então hoje eu vou falar a respeito dessa máquina aqui, mostrar um pouco do funcionamento dela e principalmente do porquê ter uma máquina como essa ok? Então pessoal, primeiramente vou falar com vocês a respeito do porquê ter uma máquina dessa, tá? Na verdade eu quis ela porque eu sempre fiz muito friso em painéis, então pra cortar a fita ali no meio do friso sempre foi uma dificuldade de fazer esses cortes, tá? Esse foi o principal motivo pelo qual eu quis adquirir essa maquininha eu fazia muito friso e ainda faço as lindinhas e ali as vezes a fita é fininha tem lá 10 milímetros, como é que você vai cortar ali? Aí eu tinha que fazer toda uma estrutura pra poder cortar a fita e acertar o tamanho ali e com essa maquininha é só colocar na medida e cortar sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. E acontece também que tem acontecido muito, principalmente aqui, não sei se nas vendas os fabricantes de fita de borda estão limitando o tamanho que estão fazendo, tá? A gente precisa da fita 22 e não encontra, não encontra 22, não encontra só 35, 45, então daí você tem que comprar de 42 ou eles mesmo cortam na loja de 45 pra fazer os de 22 que você precisa. E daí eles demoram muito, acontece muito comigo isso aí, né? Então eu fiz a maquininha pra poder eu mesmo cortar as fitas que eu tenho. E tem outras vezes que você tem aqui a fita da larga, mas precisa de pouca coisa, só que da mais estreita. Aí se você for cortar na mão manualmente ou colar na coladeira com ela mais larga, você perde a fita, porque daí ela dá um tamanho de peça ali, daí se for um tamanho maior a fita ficou perdida, né? Então daí não dá um aproveitamento bom de fita, então também por isso é conveniente, é bom ter uma maquininha dessa aí. Tem outras formas de abrir a fita ali? Você pode fazer um gabaritinho e abrir a fita? Tem! Mas a praticidade de ter uma maquininha dessa que te dá é muito maior. Você vai ter que ter um monte de gabarito pra cortar um monte de tamanho de fita diferente. E com ela não, você só regula ela e fica do tamanho que você precisa. Agora mesmo, nesse momento, eu estou precisando fazer uma colagem de fita na coladeira com uma fita de 22mm, tá? Que são umas peças de 18mm, umas peças que vão ser de 15mm, num padrão cinza, cinza claro, que é o MDF que eu vou usar aí. E na revenda só tinha a fita de 35mm, não tinha a fita de 22mm. Então daí como é que eu faço, né? Poderia colar a fita de 35mm direto nas peças, na coladeira, e daí perco aquele pedacinho que sobra ali de qualquer maneira, tá? Até porque a moça da revenda, por não ter a fita de 22mm, me fez o mesmo preço a de 35mm, tá? Ela cobrou o mesmo valor que ela cobraria na fita de 22mm, ela cobrou a de 35mm porque ela não tinha a de 22mm. dá um pouco de dó porque eu vou perder material aqui, né? Mas como é que eu ia abrir isso? Tem que ter um gabarito, tal, fazer aquele gabarito com estileto, dá pra fazer, dá pra fazer, tá? Mas pra mim facilita muito eu ter a maquininha, que além de eu cortar a fita, eu posso enrolar a fita com a máquina, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês aqui, cortando essa fita de 35mm para de 22mm e um pouco da máquina aqui, mais detalhes dela. Então pessoal, primeiramente essa maquininha, ela precisa de um lugar fixo e onde ela fique firme. O indicado é ela fixar ela na bancada, mas eu não fixo ela na bancada porque eu não tenho um lugar fixo pra ela na mercenaria. Às vezes eu uso ela aqui, eu gosto mais de usar ela onde eu uso a fura dela de bancada, então eu deixo ela meio pra lá e pra cá. Eu tô usando ela aqui pra mostrar pra vocês o funcionamento dela, mas eu gosto de usar ali mesmo que eu prendo com um grampo, um grampo só já é o suficiente pra prender desses grampos aqui que não escorrega. Eu posiciono ela aqui na bancada e aperto o grampo aqui. Só na frente aqui eu já consigo deixar ela firme aqui pra poder, que eu consiga movimentar ela sem ela sair voando daqui. Então tá, eu regulo aqui a guia dela. Essa guia dela eu consigo regular até 14 centímetros. Então eu posso cortar até 14 centímetros, nunca vou precisar cortar tanto assim. Eu posso cortar de 5 milímetros até 14 centímetros, tá? Ou 140 milímetros. E agora eu vou cortar então com 22. Eu vou colocar aqui o 22. Regulo ela aqui. Essa parte azul, ela é colocada aqui pra prender a fita, pra fita não ficar saindo fora do lugar. Ela funciona como um empurrador aqui, digamos. A fita tem que ser dobrada levemente pra cima assim, pra que ela saia lá na frente. Aí eu regulo essa parte aqui, eu coloco ali dentro, ó. Aqui. Forço bem aqui, né? Seguro bem. A fita eu vou até soltar no chão lá. Aperto aqui. Empurro e agora eu vou cortar a fita. Ó. A praticidade que tem é muito grande, não tem comparação. Essa sobrinha de um centímetro e pouquinho tá sobrando ali, eu posso até guardar. Ó. Cortado a fita eu posso enrolar ela aqui, ó. Eu só me atrapalho com o rabo que eu faço. Opa, peraí. Opa. 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 Ano. Me... Ok? No rodin... Tô. Outra coisa mesmo, se eu fosse fazer com a fita de 35, que ainda tem todo esse rolo aqui para cortar, se eu fosse fazer com ela direto na coladeira, eu faço, vou perder ali, mas para refilar na refiladora com essa sobra aqui, já complica, porque essa sobra aqui bate lá na parte de baixo da máquina e é capaz de danificar tanto a máquina quanto a peça que eu vou fazer. Então, é recomendado mesmo que não se faça a colagem da fita muito mais larga do que a peça, porque a peça de 18 ia sobrar muito dela, então ia acabar enroscando lá na refiladora e causando algum problema na máquina ou na peça. Então, essa maquininha aqui é muito jóia, eu acho que ela vale super um investimento porque você só tem que ter ela. Essa parte aqui de enrolar a fita eu até tiro porque eu acho que ela toma muito espaço, mas agora eu vou deixar, porque eu acho que foi mais útil essa enrolada de fita aqui. Então, essa maquininha aqui eu super indico ela, acho que ela é uma mão na roda mesmo ter na martinaria, tá? Aqui no YouTube tem um vídeo do Jefferson, lá da Minnelli, falando mais a respeito dela, mais coisas mais técnicas, porque ele é um dos que elabora a construção dela, então vou deixar esse vídeo da Minnelli na descrição aqui do vídeo, para você que quiser saber um pouco mais a parte técnica da máquina, veja esse vídeo também, tá? Eu tô, aqui no meu caso, eu tô dando mais a minha opinião de usuário da máquina, tá? Mas é uma maquininha super boa, eu super indico ela, e vou deixar aqui na descrição do vídeo também o contato da Andressa, para você que queira adquirir essa máquina, vale super a pena, e fala para ela que, quando você entrar em contato com a Andressa, fala para ela que você viu aqui no canal Marcinaria Móveis Vale, que ela vai te fazer uma condição especial, ok? Então pessoal, esse aí foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, gostando, deixa aí o seu joinha, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, tá? Me acompanha lá no Instagram, arroba Móveis Vale, que eu toda hora tô por lá, falando com vocês, ok? Então, obrigado a todos, e até o próximo vídeo.